Uma nova empresa assume a coleta de lixo aqui no município de Rolim de Moura a partir de segunda-feira. Essa é a informação que circula pelos sites aqui no município de Rolim de Moura. Nós procuramos a superintendente da Saneron nesta manhã para falar sobre o assunto e para realmente esclarecer essa situação, mas a mesma não quis falar com a nossa equipe de reportagem porque ainda, segundo ela, não teve uma resposta concreta do consórcio sobre essa informação. Nós estamos aqui agora na empresa Copesa, que é a que está fazendo ainda a coleta de lixo aqui no município de Rolim de Moura e segundo os garis, nem eles estão sabendo realmente sobre essa empresa. Eles sabem que está vindo para cá essa empresa, mas até agora ninguém procurou eles para passar uma explicação para eles e também para dizer para eles se eles irão continuar ou não efetuando o trabalho de coleta de lixo aqui no município de Rolim de Moura. A informação também dos garis é que até agora eles não receberam também o pagamento do mês de dezembro. Segundo as informações que circulam pela mídia social, diante da ineficiência da empresa, começamos a cobrar do consórcio que o contrato fosse cumprido, pois o nosso compromisso em pagar estava sendo feito. Porém, a coleta não ocorria conforme previsto. A falta de caminhões também contribuía para o acúmulo de lixo nas ruas e o contribuinte, de forma justo, fez suas reivindicações. E a partir da próxima semana, o consórcio nos garantiu que teremos quatro caminhões para coleta de lixo em Rolim de Moura. Uma das dificuldades observadas é que a empresa até então responsável pela coleta era a falta de estrutura, quando o veículo deles apresentava algum defeito. Até que fosse consertado, não era substituído e com isso o lixo ia acumulando. Ninguém aguentava mais e creio que agora as coisas vão melhorar. A coleta será feita conforme rezam os termos do contrato. E a nossa comunidade terá a prestação de um serviço de qualidade. E a nossa comunidade terá a prestação de um serviço de qualidade.